Maria, 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 Maria Os anjos descendo num raio de luz Feliz Bernadette a fonte conduz Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Pesquina de branco ela apareceu Trazendo na cinta as cores do céu Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Os anjos descendo num raio Na grande da mão Ensina o caminho da santo nação Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Feliz Bernadette o eleito do amor A virgem repete seu castro louvor Ave, 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 Maria 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 Obrigado.